Há quanto tempo você não anda numa Brasília? Muito tempo. Muito tempo. Já teve Brasília? Nunca tive uma Brasília, mas já andei muito de Brasília, como todo mundo. Toda família tinha uma Brasília, eu acho. Toda família tinha uma Brasília, era um carro familiar. E a sua relação com a cidade de Brasília, foi ela? É uma relação muito forte, porque acho que Brasília tem uma importância até nos caminhos que eu tomei na vida. Porque eu vim pra cá pra fazer dois anos de idade. Então, eu cheguei aqui, era só terra vermelha. Não tinha nada, não tinha absolutamente nada. E aí, de repente, vai inaugurar um colégio, vai inaugurar o Elefante Branco, vai inaugurar o Cine Brasília. Então, com Brasília, eu aprendi que a gente podia fazer tudo. Essa coisa de você poder fazer. Não tem nada a fazer. Não tem uma sorveteria, de repente alguém fez uma sorveteria. Então, você se vê assim também como desenhista. Desenhista, você pode desenhar uma coisa nova. Então, Brasília pra mim é muito... Quando a senhora chegou em Brasília, o Sarah já existia? Não, eu cheguei, ela teve a inauguração do Sarah e já foi em 60 também. Foi a dona Sarah Kubitschek que inaugurou. Era um pequeno centro de reabilitação. A Rede Sarah é hoje o maior do Brasil de reabilitação, não é? É, e é uma das maiores redes, uma das redes mais importantes internacionalmente. Do mundo também. Não só maior, como mais importante, mais inovador, enfim. Fruto de Brasília, o que é um... Fruto de Brasília, porque em Brasília a gente pode criar, ser inovador. Não é? Eu acho que é por aí, eu acho que tem muito a cara de nascer em Brasília. E o que levou a senhora a querer trabalhar lá? Eu fiz um projeto de pesquisa e levei no CNPq, tinha que ter um professor pra assinar, tinha um maestro maravilhoso, Emílio Terraça. Ele assinou o projeto comigo como supervisor, que era um projeto que objetivava crianças com lesão de cérebro na época. Eu levei no hospital de base, ninguém nunca me deu resposta lá, e levei no Sarah, o pessoal do Sarah me autorizou a fazer. E aí eu comecei... Ainda hoje o hospital de base não te respondeu? Não, ainda não. Será que agora eles se interessam pelo seu projeto? Talvez. Mas acho que talvez não, também ficou lá. Mas aí a senhora chegou no Sarah. Aí eu cheguei no Sarah, aí o Sarah foi aprovado, eu comecei a trabalhar, não tinha lugar pra trabalhar. Isso também foi maravilhoso, porque, por exemplo, não tinha lugar pra trabalhar, pra eu trabalhar, não tinha espaço físico, não tinha onde guardar o material, então eu fui trabalhar embaixo das árvores. E isso levou você a ver que todos os Aras, eles são abertos pras árvores, pra natureza, a gente trabalha do lado de fora, até hoje eu gosto de trabalhar do lado de fora. Eu trabalho mais do lado de fora do que do lado de dentro. Sempre que eu posso, quer dizer, quando eu tô fazendo pesquisa, ressonância magnética, funcional, ou numa reunião de gestão, naturalmente eu tenho que estar num espaço mais confinado. Mas o contato com a natureza, ele é muito importante pra reabilitação, ele faz bem as pessoas, levanta o astral das pessoas, tem pesquisas que mostram isso. E a gente, normalmente, quando pensa em hospital, em qualquer coisa que envolva uma doença, uma deficiência, enfim, a gente pensa em hospital. Aquela coisa fria, verde, água, branco, frio, inclusive fisicamente, o clima frio. E é o inverso, né? Isso eu acho que talvez faça tão mal quanto a doença, essa distância, essa... É, eu acho péssimo, eu acho péssimo. E é engraçado que isso é como uma convenção internacional, que tudo é branco, que tudo é frio. Agora o Sáara tá mudando outros países. Envolvi um método que eu chamo de reabilitação ecológica, que é uma reabilitação baseada na vida do indivíduo. É uma reabilitação que entra na vida. Se é uma criança, o que é contextual? O que é ecológico pra ela? Tá com os pais. Então, em vez de uma fisioterapeuta fazer o exercício, a gente ensina o pai, a mãe vai fazer isso brincando, de uma maneira lúdica. Isso foi pioneiro no mundo. Antes a família ficava do lado de fora. O hospital é que tinha o... Eu sou o conhecimento, eu tenho o poder. Você é o pai, você fica do lado de fora, que eu trato o seu filho. Essa técnica que foi usada, por exemplo, com a Hebert-Giana, com o violão. Foi, inclusive a reabilitação do Hebert, por exemplo. A senhora que tratou ele? Tratei do Hebert, ele veio bem na fase aguda. E eu não tratei do Hebert, eu fiz parte de uma equipe composta pela família do Hebert, que é maravilhosa, e pelos paralamas, sabe? Então, a gente fez todo um trabalho de reabilitação, e isso viabilizou o Hebert voltar para o palco. Foi muito importante, porque o pessoal dos paralamas realmente... É isso, você tem que tratar o Hebert com música. É no palco, é no ensaio. Isso é uma coisa ecológica para ele, natural. O Helder dos Melhores do Mundo andou aqui na Brasília e comentou que ele teve um problema na perna e ele foi tratado no Sara. Uma das coisas que ele falou foi assim, gente, é genial, porque do meu lado tinha um desembargador, do outro lado tinha um porteiro. É isso. E é essa a ideia mesmo? Essa a ideia. É uma saúde pública, de qualidade, para todos os níveis da população. E eu acho que isso é muito importante. A pessoa chega no Sara, toma um banho, recebe o uniforme, o acompanhante também. Então, as pessoas estão vestidas igualmente. Isso evita a infecção. E aí é isso. Tem uma pessoa muito pobre, uma pessoa com mais recursos financeiros, uma pessoa com menos recursos, quer dizer, não há nenhum tipo de... Infecção, infecção da doença e uma infecção social também. Uma diferença que não existe. E é público, público? Público, público. Não tem nada privado, não tem como pagar, não tem plano de saúde. Na verdade, você já pagou, porque a gente recebe do orçamento da União. Entende? Então, acho que é uma devolução do nosso imposto, uma devolução que a gente procura fazer com muito carinho. E o pedreiro e o desembargador pagam é a mesma coisa, é o seu próprio imposto. É o seu próprio imposto. E por que funciona? E os outros não funcionam? Olha, eu acho que funciona porque a gente tem uma filosofia, sabe? Não é uma coisa, não é um emprego. As pessoas que trabalham lá não têm emprego. A gente trabalha em dedicação exclusiva. O projeto que eu criei também chama paciente por um dia. Aí a pessoa chega para treinamento, o médico, por exemplo, e aí ele vai passar um dia na cadeira de rodas. A gente faz um sorteio no sábado de manhã, aí um fica tetraplégico, um fica sem fala, outro fica paraplégico. Então, isso dá um olhar mais humano para o paciente que você trata. Sabe? Porque a pessoa vai dar comida na boca do outro. Agora, quando você, e acha isso normal, agora, se você tem que ficar com um tetra, eu vou dar comida na sua boca, você perde a vontade de comer, eu dou muito rápido, eu dou muito devagar. Quer dizer, então, essa percepção do outro, e a gente trabalha muito com essa filosofia. O paciente é uma pessoa, não é um paciente, não é uma pessoa em que, sobre a que se aplica técnicas. É um sujeito ativo que participa, que elabora com a gente o programa de tratamento, que é, enfim, é centrado nele o programa. O Sarah cria ferramentas, instrumentos, eu não sei exatamente o nome, para facilitar a vida das pessoas. Eu falo isso porque eu tenho uma amiga que ela, que foi criado uma bengala própria para ela, desenvolvida para o corpo dela. Não é aquela assim, vai ali na chapelaria e compra uma bengala para você, querido. Não, de jeito nenhum. Tem uma criação próprio para cada paciente. A ideia é essa, fazer, porque é isso que eu estou te falando, é centrado no paciente, é isso, se a sua amiga é uma médica, a gente vai fazer uma reputação pensando nisso. Mesmo, até no que se refere a ortopedia ou a neurocirurgia, você não pode tratar, você não é um joelho, você não tem no Saratatão um joelho, você é uma pessoa que tem um joelho que tem tal idade, que usa muito o joelho, que corre, que atleta, ou que usa menos o joelho, quer dizer, então nós vamos tratar você e não o joelho. Fica sabendo que a senhora é ativa até, acorda às 5 horas da manhã, dorme tarde, estuda de madrugada, faz esporte, faço esporte, dança, toca, belejo, como é que dá tempo? Pode belejar, eu acho que dá tempo para tudo, sabe, dá tempo para tudo, para curtir as pessoas, eu gosto muito da arte, eu perco um bom espetáculo, eu inclusive criei recentemente o Teatro Sara, lá no Sara Centro, e estou convidando, como eu tenho muitos amigos da classe artística, o pessoal vem fazer a contrapartida social, e aí a gente coloca a arte também dentro do hospital, e com o dia que tem o espetáculo, diminui o consumo de analgésico, e o Herbert tocou, o Leone veio aí e tocou também. E se tem uma diminuição do consumo de analgésico, tem uma economia pública? Tem uma economia pública, é que nem se não tem infecção, o Sara tem o menor índice de infecção hospitalar do mundo, se você não tem infecção, você economiza dinheiro, e economiza o custo social também pessoal, a gente tem coisas tão simples, tão lógicas, por exemplo, em vez de a gente terceirizar a higiene, fazemos um concurso público, as pessoas chegam, aí elas vão aprender, primeiro, que são profissionais de saúde, são pessoas importantes, todos os meus profissionais são profissionais de saúde, todos são igualmente importantes, como o paciente não tem o... rico, pobre, diferente, os funcionários também, o médico não é melhor do que a pessoa que faz a segurança, que faz a higiene, que faz cada... a comida, que faz cada coisa do hospital, todo mundo é importante para funcionar, o médico é muito importante também, mas também é um fisioterapeuta, e todos os profissionais que a gente tem, e aí esse auxiliar de higiene, faz a seleção, aí vai fazer um curso com os enfermeiros, vai entender que é um profissional de saúde, vai olhar no microscópio, e aí tem uma metodologia, quem está limpando o chão, aí ele vê que é um bicho pequeno, ele nem é obrigado a saber que tem uma bactéria, o tamanho de uma bactéria, quer dizer, eu passei um pano aqui na sua Brasília, eu estou achando que está limpo, não está. Conversar no carro, tira a atenção, são áreas diferentes no cérebro, tira a atenção, é um risco, por que eu estou perguntando isso? A maioria dos lesionados que são tratados no cérebro, são lesionados por um trauma, muitos deles por um trauma de trânsito. Isso. Isso que a gente está fazendo aqui, é um problema? É conversar no carro, em si não tem um problema, agora a pessoa tem que ver o que vai conversar no carro, a questão do carro é tirar a atenção, uma coisa que é seríssima, é você segurar o celular, porque aí você já está com a cabeça em outro lugar, porque na hora que eu estou aqui do teu lado, se há uma situação complexa no trânsito, a gente cala a boca, não é? Porque nós estamos assim ao vivo, se começou uma chuvona, então a conversa ao vivo, ela não é uma conversa de risco, a conversa, por exemplo, no celular, eu estou conversando com você, no celular, mesmo que seja no viva voz, às vezes, e eu estou, de repente eu estou lá, você não está percebendo que eu estou em uma situação de risco, que eu estou, eu não tenho às vezes como cortar aquela conversa, digitar a mensagem no celular, é impossível. Então quem me falar que eu estou fazendo besteira aqui, conversando e dirigindo, está falando besteira. Eu acho que é bobagem, porque, a não ser que as pessoas sejam sem noção, entende? Porque se você é sem noção, você está num risco e não está nem aí. A gente, em geral, tem noção, então a gente está num risco, não, então a gente fica calado e vamos prestar atenção, porque está rolando isso, porque o trânsito tem isso, tem o que você faz, e tem o que o outro faz, então ao vivo, a conversa ao vivo é menos risco. Legal. Doutora Lúcia, pelo exemplo da senhora, obrigado pelo Sara, por tudo que é conduzido pelo Sara. É possível ter um serviço público de qualidade, referência no mundo inteiro, gratuito, e de Brasília, que nos enche de alegria, de orgulho. Muitíssimo obrigado pelo fato. Sous-titrage Société Radio-Canada femeρο Obrigado.